Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos a mais um vídeo de gestão de projetos e agora nós vamos falar sobre a IPMA, que é uma concorrente do Instituto PMI. Eu sou o professor Tiago Jabubitar e fiz esse material em conjunto com a professora Luana Lopes Lobato, nós somos da Universidade Federal de Catalão. Então, o que seria a IPMA? IPMA é uma sigla de International Project Management Association, que é uma associação já com um longo histórico e que está em mais de 60 países, inclusive no Brasil. E a gente pode acessar a IPMA Brasil por esse endereço aqui, ipmabrasil.org. Ela não é tão conhecida quanto o PMI, o PMI é mais utilizado e mais conhecido, porém, nós vamos falar aqui nos nossos vídeos. Temos que falar de todas as associações, são as principais, são essas duas, a IPMA e o PMI. Também tem as avaliações, as certificações e é o que a gente vai falar nesse vídeo agora. O seu sistema de certificação da IPMA é em quatro níveis, baseado nas competências para os gerentes de projetos. Então, nós temos os níveis começando de A até D, sendo o A o mais alto nível, o mais difícil de ser conseguido. Então, o nível A é do diretor de projetos certificado. Então, ele é capaz de coordenar projetos de grande escala em uma empresa, um programa de projetos, um conjunto de projetos de uma empresa. Então, ele vai coordenar outros gerentes de projetos. O nível B, que já é o nível abaixo desse diretor, é o do gerente de projetos, que é esse nome que a gente está mais habituado no mercado. O gerente de projetos certificado, que trabalha com projetos complexos e de maneira autônoma. Ou seja, não trabalha com programa, com todos os projetos, por um conjunto de projetos de uma empresa. Então, ele trabalha com um projeto de maneira autônoma. E o item C, o nível C da certificação IPMA, já é de um profissional que trabalha com projetos não complexos e apoia, ele ajuda o gerente de projetos certificado. Então, ele trabalha com elementos menos complexos na cadeia da gestão de projetos. Já o nível D, não é nem do profissional, já é do praticante. Então, é o primeiro nível. Então, ele auxilia os outros gerentes de projetos. Em projetos mais simples, em itens do projeto. Tá certo? E temos um gráfico também para mostrar todos esses níveis. Mas antes, eu gostaria de mostrar aqui a cara do site da IPMA Brasil, que está falando também do aniversário de 50 anos. Então, ela é tão histórica, digamos assim, tão reconhecida quanto o PMI. Porém, não é tão utilizada no mundo todo. Na Europa, ela tem um uso maior. Porém, nos outros países, o PMI sobressai muito. Mas a gente precisa entender todas essas entidades. Vamos lá, então, ao gráfico que eu havia mencionado. Então, nós temos aqui, no mais alto grau da escala, nesse quadrado maior, o diretor de projetos, que é o nível A, como vocês podem ver aqui. Aqui eu tenho a legenda. Mas nem precisa ter legenda, porque está escrito aqui. Então, ele organiza ou ele gerencia vários projetos complexos e projetos mais simples. O que a gente chama, esse grupo de projetos, numa mesma organização, na verdade, a IPMA chama de portfólio ou programas de projetos. São grupos de projetos. Então, ele coordena tudo isso. E ele tem também a ajuda de quem? Para organizar esses projetos. Dos gerentes nível D. Então, ele pode aí obter apoio de gerentes de mais baixo nível. E nesses projetos complexos, quem eu tenho aqui trabalhando, coordenando, gerenciando esses projetos, que estão nesses quadrados menores, em azul mais claro, são os gerentes do nível B, gerentes de projetos sênior, como aqui está sendo chamado. Então, aqui nós temos diretor e gerente, tá certo? E ele também, ele conta com a ajuda de outros profissionais, do nível D, nesse caso aqui. E projetos mais simples, que estão sendo chamados aqui de subprojetos, que estão dentro dos projetos mais complexos, já contam com profissionais do nível D e do nível C. Então, observem que esses profissionais com diferentes certificações, eles atuam com responsabilidades distintas dentro do que é indicado na certificação IPMA. Então, quanto mais responsabilidades, quanto maior a complexidade do meu projeto, eu necessito aí de um profissional com a qualificação, com a certificação de mais alto nível da IPMA. A IPMA também trabalha com competências. O que é isso? São níveis de conhecimento, níveis de formação do profissional. Então, isso vem desde 1996. Enquanto a PMI, o Instituto PMI, tem o PMBOK como guia, a IPMA tem o ICB. Vou mostrar um pouquinho do ICB também, que é um documento que guia a gestão de projetos nessa associação. E as competências de acordo com o documento ICB são divididas em três categorias. Primeiro, competências técnicas. Segundo, comportamentais. E depois, contextuais ou de negócio. Por que eu grifei em vermelho aqui, comportamentais? Por um fator muito interessante e essencial para o entendimento da IPMA. Porque, diferente do PMI, do PMBOK, aqui o profissional vai ser analisado pelo seu comportamento. Como assim? Então, nós vamos ver a inteligência emocional e como ele trabalha de modo comportamental. Então, essa é uma grande diferença entre essas duas certificações. Enquanto o PMI analisa muito essa capacidade técnica de saber as regras, os processos, as entradas e saídas, aqui, além disso, vai ser visto o histórico de trabalho em equipe, o comportamento daquele candidato, por meio de entrevistas. Eu vou falar dessa parte da certificação logo agora, logo mais. Vamos, então, para o próximo slide. No ICB, nesse documento da IPMA, tem esse olho aqui. E eu vou explicar esse olho. Esse olho é chamado olho da competência. Que ele é dividido nas três competências. E ele não só é dividido, como ele mostra uma integração. Então, integra todos os elementos do gerenciamento de projetos na visão do gerente de projetos, avaliando a situação. Então, aqui, como se fosse um olho do gerente de projetos. Então, ele vai olhar o quê? As competências técnicas. Se o profissional sabe as regras, sabe trabalhar, conhece os procedimentos, as normas. Se ele tem um comportamento adequado. Se ele sabe se relacionar bem com as pessoas ou não. E as competências contextuais, que são aquelas dentro de cada organização. Dentro do negócio, do contexto em que está sendo trabalhado. Fazendo mais uma comparação, não tem como não falar de ICB sem falar no PEMBOK, que é a referência que nós temos. Todas essas documentações são super importantes e reconhecidas. Vai de cada organização a adoção, a escolha nessa adoção. Então, o primeiro ponto de diferença que a gente destaca é a questão dos aspectos comportamentais do gerente de projetos. E aí, para se avaliar isso, é feita uma entrevista com os candidatos. Aí você pode perguntar, mas não tem uma certa subjetividade nessa avaliação comportamental? Sim, tem. Mas como isso é tratado dentro da certificação? Por meio de uma banca, com profissionais do próprio setor. Então, é chamada aí, é convocada de modo voluntário pessoas para trabalhar nessa avaliação. Então, tira um pouco da subjetividade. Por não ser apenas uma pessoa que vai dar essa nota em relação aos aspectos comportamentais do candidato. Então, outras diferenças. Aqui, nós temos gestão de conhecimento, gestão do meio ambiente. Então, é avaliada essa questão maior que envolve o meio ambiente. Gestão de aspectos da legislação, aspectos legais. E também gestão da informática. Então, até a informática é verificada aqui no ICB da IPMA. O documento ICB, o que eu tive acesso em português, não sei quanto a novas versões. É uma curiosidade. Vocês podem, inclusive, colocar nos comentários se acharam versões novas. A que eu verifiquei em português é a versão 3.1, que está em português, de 2012, de 151 páginas. Inclusive, eu consegui achar ela aberta. Não precisei adquirir. Então, outra diferença interessante é que cada país pode ajustar esse documento ICB. Por isso que realmente a gente conseguiu em português, já feita a devida localização e tradução. E no Brasil, a gente achou isso gerenciado pela Associação Brasileira de Gestão de Projetos, que, inclusive, nominou esse documento como RCB, Referencial Brasileiro de Competências. Então, isso pode ser feito e é outra questão, outra característica interessante, bacana, desse documento, desse guia. Pessoal, então, como funciona a certificação da IPMA? Ela é mais morosa do que a certificação do PMI, até porque envolve aspectos comportamentais e ela é trabalhada a partir de um comitê de certificação, que, por sua vez, vai nominar bancas específicas para examinar os entrevistados. Então, essa formação de bancas acaba demandando um tempo maior e, por isso, nós temos essa morosidade específica, natural, da certificação IPMA. Então, não basta, como já foi falado anteriormente, que o candidato saiba apenas conhecimentos técnicos, das regras. A sua parte comportamental vai ser verificada, principalmente, a partir de entrevistas dessas bancas. E como são feitas as bancas? Vamos lá. As bancas são formadas por, pelo menos, dois assessores, duas pessoas especialistas e que também têm certificação em gestão de projetos. Um dos assessores deve ser o setor, então, se você trabalha numa indústria de tecidos, então, vai ser buscado uma pessoa, pelo menos, de um setor, se não semelhante, igual, um setor próximo aí, um setor industrial, para formar essa banca. E o segundo, de outro setor. Então, são duas pessoas que vai tirar um pouco da subjetividade da avaliação. Esses assessores devem ter também a certificação, pelo menos, no nível do candidato à certificação. Então, a mesma certificação a qual ele está avaliando ou acima. E os candidatos também vão passar, como eu reforcei, estou falando novamente, por entrevistas. E essas entrevistas serão avaliadas, principalmente, para obter aspectos do comportamento do candidato. Então, como a gente pode desenvolver competências, já que a avaliação IPMA é muito baseada em competências? Primeiro, mapeando as competências que eu quero verificar e que eu quero formar. Então, se verifica o estado atual das competências, se faz um planejamento para desenvolvimento, para treinamento das pessoas, com gestão da mudança, inclusive, no projeto, e são definidas metas. Ou seja, até para formar competência, nós temos que ter um planejamento adequado. E também a gente pode utilizar, e deve, o modelo de excelência em projetos. Isso tudo está no documento da IPMA. Pessoal, sobre o trabalho em equipe, eu quis recortar isso do documento ICB. O que é falado, o que é nos dito e que fica aí de aprendizado para nós. Quais são os aspectos que influenciam nesse trabalho colaborativo? A cultura da organização. Então, tem que ser verificado como a organização trabalha, os aspectos que estão envolvidos ali. A ética é muito considerada, valorizada. Os valores, a missão da empresa e a ética, como eu já disse. O contexto que o projeto vai trabalhar, abertura de participação, motivação e estilos de liderança. E também, conhecimentos e habilidades e o sistema de remuneração dos colaboradores. Além disso, a IPMA, ela é trabalhada com base em algumas normas. Então, eu quis recortar isso para dizer que tem uma orientação muito rígida na condução dos trabalhos da IPMA e no detalhamento do documento ICB. Pessoal, antes de encerrar, eu vou mostrar aqui o site da IPMA para vocês verem. A gente está em agosto de 2020. Então, o site é bem tranquilo, bem legal. No nível D de certificação, você pode fazer toda a inscrição, documentação e realização do exame com gerenciamento aqui na web. Então, você faz a aplicação aqui. Os outros níveis envolvem uma burocracia maior, até por conta da formação da banca, como a gente já explicou aqui, a partir de um comitê de certificação. Temos vídeos que mostram a associação, então, vocês podem estar entrando aqui e vendo as novidades que são publicadas pela IPMA. Então, tem alguns eventos, a questão das competências são muito reforçadas, uma entrevista com o presidente da IPMA Brasil. Então, é isso, pessoal. Gostaria, mais uma vez, de agradecer a audiência de vocês, pedir que se inscrevam no nosso canal, compartilhem esse vídeo e os demais e também ajudem dando seu like e comentando, que vou responder cada comentário de vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.